Há seis anos, a Justiça determinou que a Prefeitura da cidade de Belém, no Pará, regularizasse o fornecimento de insulina a portadores de diabetes. Mas, até hoje, o MPF recebe inúmeras denúncias de falta de medicamento na região. Olha só! Desde os sete anos de idade, o Wendel, que hoje tem 25, convive com o diabetes. Doença que a mãe dele, dona Willa, também conhece bem. Ela teve diabetes gestacional e, após alguns anos, contraiu novamente a doença de forma permanente. Os dois utilizam a insulina como tratamento. Todo dia eu me aplico uma quantidade de insulina lenta, que é a basal. No caso, eu uso 50 unidades. E, toda vez, antes de eu me alimentar, antes de tomar café da manhã, antes de almoçar, eu tenho que me aplicar uma quantidade de insulina para corrigir aquela alimentação que eu vou fazer. Se eu não fizer essa administração da medicação, a minha glicemia aumenta. Se eu estiver com o medicamento todo certinho, fazendo o tratamento, a minha vida é normal. O problema é quando não tem esse medicamento. Quando não tem, aí eu tenho que dar um jeito de comprar. Fora a dificuldade financeira para comprar, é a forma como a gente vai se sentir, porque descompensa. Aí eu começo a me sentir mal, a gente não se sente bem. Já para o filho de Vânia Maria, que tem outro tipo de diabetes, a aplicação diária da insulina é fundamental. Ele não pode ficar um dia sem o medicamento. E é um medicamento que ele tem que tomar todos os dias. Se ele não tomar, ele é óbito. Ele sobrevive através da insulina. É diferente da tipo 2. Tem muita diferença. Que a tipo 2, você pode ficar uma semana sem tomar o medicamento, você não vai sentir tanto. Ele não pode. Se ele passar um dia sem tomar, não pode. Ainda tem um problema na visão, já dá diabetes. Por quê? Para mim, na minha opinião, foi decadência do poder público. Em comum, as duas famílias dependem do poder público para manter o diabetes controlado, bem como as finanças. Isso porque, quando há interrupção no fornecimento gratuito dos medicamentos, não há outra solução, se não comprar a insulina e todos os demais insumos. Uma conta alta, que não cabe no orçamento familiar. Então, se somar de todo mundo a medicação, é mais de mil reais. É mais de um salário mínimo. Por pessoa, se tiver mais outros medicamentos em falta. Se tiver insulina rápida, se tiver tiras em falta, às vezes esse custo é mais de um salário mínimo por pessoa, na faixa de 1.500 reais. Por conta das interrupções no fornecimento de insulina e de seus insumos, pacientes com diabetes como esses que falamos, e o Ministério Público Federal no Pará, entraram com diversas ações ao longo dos últimos anos para que o poder público garanta de forma regular o fornecimento destes itens. No entanto, decisões judiciais vêm sendo descumpridas desde 2015. E por isso, o Ministério Público Federal no Pará recomendou a aplicação de multa contra a Prefeitura de Belém. Nós gostaríamos que fosse lançada a multa, que essa multa pudesse ser revestida na compra dos medicamentos que estão em falta constantemente, para que nós possamos fazer o tratamento na forma adequada. Então, isso é difícil para nós, né, que precisa, porque eu, sinceramente, eu falo assim, eu já fui na Câmara, já fui em vários lugares, eu falo, olha, para você isso daqui não é nada, mas para mim é muito, porque a vida de uma pessoa que está aqui. Em nota enviada pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, a SESMA, o órgão afirma que o fornecimento do medicamento está regular e que somente ocorreu descontinuidade no fornecimento dos medicamentos por parte dos fornecedores. A SESMA ainda diz que tratou como prioridade a regularização do abastecimento. Os pacientes, no entanto, reclamam que muitas vezes o medicamento ofertado não atende todos os tipos de diabetes, ou mesmo que não é suficiente para a demanda. Legenda Adriana Zanotto